Depois de cinco dias de monitoramento, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, conseguiu prender William Alves de Souza Filho, de 34 anos, mais conhecido como Nembomba. Segundo a polícia, o criminoso é de alta periculosidade, suspeito de ter participado de cerca de 150 homicídios na Bahia. Ele foi preso em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata Pernambucana. Na verdade, o que trouxe ele para Pernambuco é porque a esposa dele tem parentes em Vitória de Santo Antão. Como o cerco estava se fechando no Espírito Santo, a Polícia Civil já tinha prendido quase toda a quadrilha lá em Espírito Santo, ele achou por bem se esconder. E no local que ele conhecia, que a esposa dele conhecia, que é a Vitória de Santo Antão. Realmente ela é um sujeito perigoso, envolvido em diversos homicídios, além do tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele é suspeito de ter participado de um roubo a carro forte. Em um shopping no estado do Espírito Santo. Ele era o autor intelectual e foi o que comandou o assalto lá no shopping de Vira Velha. Além de ele ter uma vasta ficha criminal no estado da Bahia. A companheira do suspeito, Jaqueline da Silva Carvalho, de 24 anos, também foi detida. Ela tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, William também foi autuado por falsidade ideológica, por estar usando uma identidade falsa. Ele estaria trabalhando como motorista do aplicativo Uber e não tem ligações com crimes no estado de Pernambuco. Fazia aproximadamente dois meses que ele estava morando em Vitória. Segundo ele, ele estava trabalhando como motorista do Uber. Com identificação falsa. Exatamente. Tanto é que ele foi autuado por uso de documento falso. Com identificação falsa.